Olá, eu sou Ana Borges, se calhar a mais palhaça, nenhuma leva a mão. Quem podia levar a mão era eu que me chamou isso. Esta é a minha história e espero que vocês possam ver. Isso vai cortar, não vai? Cortamos e voltamos atrás ao tempo em que Ana Borges era uma menina de Gouveia que a amiga Silvia Rebelo queria trazer para o futebol. De começar a jogar na Fundação Dona Laura dos Santos, foi através até da Silvia, lembro-me que foi a primeira que me abordou e na altura eu disse que não, porque, sei lá, eu queria jogar futebol, gostava de jogar futebol, mas era assim com os meus irmãos, com os meus amigos. Até que depois surgiu um vizinho meu, me levaram ao primeiro treino delas, fui de botas e de calças de ganga, porque na altura também não sabia ao certo para onde é que eu ia e depois de não querer ir, depois já não querer era voltar. Continuou a ir para dentro de campo, para logo no ano seguinte, atravessar as fronteiras da serra e do país. Surgiu a primeira oportunidade de ir para fora quando eu tinha 17 anos. Sabia que aqui em Portugal era o futebol muito amador, eu jogava numa distrital. Na altura eu aceitei e fui de cabeça, não sabia que haviam jogadoras portuguesas nesse clube, a Edith e a Sónia Matias na altura, e depois chegou a Cláudia Neto e a Jamila. Esteve cinco épocas em Saragoça, passou pelo Atlético de Madrid e pelo futebol norte-americano. No regresso à Europa, defendeu o emblema que fora de casa a fez sentir como se daqui nunca tivesse saído. O Chelsea, as pessoas, o clube, a competição, o facto de eu ter crescido imenso foi sem devido a Inglaterra. É uma liga muito física, é muito rápida. E lá está, eu sou uma jogadora que, ao fim e ao cabo, não sou agressiva, mas era rápida. E lembro-me que o primeiro jogo, quando cheguei, eu entrei aos 60 e poucos minutos, passado cinco minutos, eu estava mesmo a dizer que eu ia pedir substituição, porque eu não aguentava o ritmo daquele jogo. Mas foi a adaptação. Na final, contra um Arsenal, tivemos 33 mil pessoas a ver um jogo em Wembley. A Inglaterra fez dos desejos realidade, mas há sonhos que têm a cor de que se quer pintar a vida. Lembro-me que na altura o Ronaldo dizia que tinha um sonho branco, branco, que era jogar no Real Madrid. E eu sempre sonhei em jogar no Sporting. E na altura o Chelsea impostou-me ao Sporting, mas eles disseram-me que ok, deixamos tiro, mas tens que renovar dois anos, com a intenção de eu voltar. E depois de subir as escadas do Jamor, eu já era do Sporting, mas depois o aperto daquele calor dos adeptos e dizerem fica, fica, não vás. Ter ficado no Sporting, estar a jogar no Sporting, como muita gente pode pensar que é um passo atrás, para mim não foi um passo atrás, é onde eu queria e é onde eu quero estar. Ana está onde pertence, no futebol. Mas um dia fora dele, sabe bem onde gostaria de estar. Eu não sei quando é que vai passar esta entrevista, mas eu tenho a certeza que a Cardona se vai rir. Para além do futebol, qual é o meu desporto preferido? A Cardona, tu não fazes mais... Caralina... Tu não fazes muito caralças. Vejo-me a ser surfista. Caralina, apanhamos tantas ondas juntas, pô. Sempre que digo que vou ser surfista, ou que digo que gostava de ser surfista, ela diz que é surfista da banheira. Como é que tu tens coragem? Acho muito engraçada a pinta que eles têm dos surfistas ou das surfistas com a prancha. Mas tu praticas? Eu não pratico, mas já fui a umas aulas. Agora, se me vejo a fazer isso, possivelmente não. Nos meus sonhos sim, mas não. O meu principal objetivo é mesmo esse, é receber uma chamada do Dr. Fernando Gomes, deixa dizer, um contrato para o Canal 11, sim. É o principal. Também é verdade, também podia dar aí uns toquezinhos com o microfone. Mas até agora eu ainda não me ligou. E se ligar-se? Ah, é entrevistar a Carolina, que ela ainda há de ficar aí muitos anos. É cedo para olhar o futuro, porque hoje o sonho joga-se no Europeu. O que ele nos pede sempre é compromisso. É que tenhamos este compromisso, seja com a equipa técnica, seja com as nossas colegas, seja com o país. O ataque de Portugal com o André Norten para Ana Borges. Vai ser o primeiro. Ana Borges, Ana Borges, Ana Borges, Ana Borges, Ana Borges. E gol! Ir lá para dentro, jogar com amor à camisola. Porto. Levar a abraçadeira do nosso país e jogar por Portugal, eu acho que tem que ser o patamar mais alto em que qualquer jogadora quer chegar. Para a Alemanha, lá no 4 jogos, 4 vitórias. Atenção, Ana Borges, cruzamento da Lua! Extraordinário movimento de Portugal, finalmente chegou! Tá, pronto. E agora é só esperar o outro cinema. Não me vai ligar. Atenção, Ana Borges, cruzamento da Lua! E agora é só esperar o outro cinema. Obrigado.